Jason cabeça de pano, Jason cabeça de pano, e eu voltei, e eu voltei, agora é pra ficar, e o Jason cabeça de pano A. Só falei o A pra rimar, vocês entenderam aí né? Pois então tudo bem. Vamos lá galera, deixa eu ver pra onde eu vou aqui, vamos direto para as notícias. Vamos direto para o carro? Vamos lá galera, finalmente a gente pode colocar em prática aí todas as dicas que vocês deram, né? Não é verdade? É, é assim senhor, quem me contou foi o pescador, agora já está liberado as minhas armadilhas. Ué, aqui eu estou preso, não consigo pôr aqui, vou ter que pôr um pouquinho mais pra cá, né? Beleza. Coloca aí a armadilhazinha, isso painho. Onde que é a gasolina cara? Eu acho que a gasolina é aqui ó, então tome. Beleza, agora a gente vai dar uma brincada ali com a galera, vamos ver o que está rolando por aqui, tá entendendo? Olha só, nós já temos aqui um menininho bonito, um menininho muito bonitinho e ele quer correr, mas vai cansar ou não? Eita coisão, tá todo mundo aqui, todo mundo aqui, olha o desespero de todo mundo aqui. Ué, isso, a galerinha está aqui querendo fugir de mim, olha só a menininha que já vai morrer, vai morrer, porque foi burra, se foi burra vai morrer. Ah, meu amigo! Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Temos outra menininha aqui, olha só. Olha só, que bonitinho esse, opa. Olha esse menininho. Vamos lá, mano, o que você tem que ser assim? Ok, eu vou deixar. Olha, ele pulou, ele pulou, ele pulou espertinho. Espera aí. Não. Não pulou. Olá, mano. Não posso... 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 Tem aquiabo- Ei'n nãoatescente lá. Eえっa dorawyo. Não falta... Hola, bro. Oh,. I didn't even... Oh, shoot. BiaI. Bye, bye, bro. Yo, man, the guys are salvas sobre it. Bye, bye. Bye bye bro, 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 bye bye bro Ah, caralho, esses caras são muito engraçados, vamo lá Ah, yes, 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 hello bros, deixa eu ver aqui como é que tá a galera lá no veículo Olha, eles tem um barco, deixa eu ver como é que tá lá no barco as coisas, né, porque Sabe como é, né, sabe como é, né, rapaziada aqui é meio ligeira, pode ser que eles escapem, não? Pois é, ó, a galera aqui, ó, temos um franguinho ali, ó, correndo aqui pro barco, não é isso? Olha aí, olha aí, uou, hello bro Opa, caíram lá na minha armadilha, hein, caíram lá na minha armadilha, no carro, opa Hello bro, ele tá com canivete, deixa eu pegar ele, ah não, bye bye bro Bimba Ai meu Deus do céu, ué, nossa, eu fui teleportado pra cá? Que que foi isso, bicho? Que loucura é essa? Beleza Olha ali, então temos outro espertinho Olha só, que safadinho Hello bro Ele tá com canivete Uh, papai Ai, papai Hello bro, bye bye bro Hello bro, bye bye bro, bye bye bro Bye bye bro Let us laugh, baby don't hurt me Bye bye bro Começou ridículo, velho Na moral Bora Vamos colocar aqui mais uma trapzinha Precisa comer, né Ó, daqui Eu, eu acho que eu coloquei errado, mano Acho que eu coloquei do lado errado, mas beleza Vamos lá Colocar mais uma aqui, só pra garantir Vamos ver Ahn Aonde está essa rapaceada Aonde vocês estão Ahn Bom, por aqui não tem ninguém Vamos dar uma olhada nesse barco Vamos dar uma olhada nesse barco aí Vamos dar uma olhada nesse barco Essa rapaziada aqui tá como? Olha, temos ali uma mocinha Temos uma pequena mocinha Uou Hum Toma Vai correr? Opa, não, não, não olha não Ah, vagabunda Volta, Jason Volta, Jason Volta, Jason Ô, foi Calma Uou Uou Calma aí, mulher Calma, mulher Vai cansar, hein Vai cansar, hein Vai cansar Vai Vai cansar Ah, eu não tenho mais o bagulho pra atacar Olha que merda Vai cansar Sério? Outra? Ah, ela vai ficar rodeando ali Pronto, pronto, pronto Eu tô te vendo aí, tá? Hello, bro Acabou Não, corre não, neném Corre não Não dá trabalho, não Ah, mas vamos lá, vai Pimba Não, para não Ela quer correr de mim, gente Vê se eu posso com isso Vê se eu posso com isso Ah, chega, vai Sem canivete, hein Sem canivete Só aceite Aceite a morte Pimba Isso Disso aí que eu estou falando, ó Yeah Yeah Thanks, my Jason Bom Aonde podemos ter Olha Vamos voltar aqui pro carro Vê o que temos aqui Ué Tá bugado isso aí, hein Tá meio bugado isso aí, hein Quantos vivos tem? Tem um vivo Eu matei todo mundo Eu acho No carro ninguém fugiu Né Ninguém ligou pra polícia Onde você está, neném? Onde você pode estar? Por aqui você não tá? Então Nem próximo ao barco Você pode estar perto do telefone Né Ou não Será? Será que você está por aqui? Hum Eu não sei Será? Não farei ajo ninguém Ninguém por aqui Hum Então Vamos dar um pulinho Tá bom Próximo ao carro Ela não tá Então vamos Aqui Vamos chegar aqui Hum Hum Não temos ninguém aqui Ah lá Cadê essa porra? Onde você está, minha filha? Se você não está aqui Ahn Bom Vamos aqui Ahn Meu sensor não pega ninguém Meu sensor não está captando ninguém Vamos pegar essa Facosa aqui Famosa facosa Isso Facosa é facosa, né pai? Facosa é facosa Tá entendendo? Hello Amigos Opa Cara Cadê? Não é possível que 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 Não está Cara Ela deve estar parada Agachada Em algum canto do mapa 100% E não é por aqui Agora, aonde? Eis a questão Eis a questão, amigos Eis a questão Se por aqui ela não tá Aonde você está, queridinha? Será que talvez na minha cabana? Acho que não Ela não seria maluca Ou maluco Vamos dar uma olhada aqui pela água que eu sou rápido O barco não tá Puta, deve estar apelando, velho Certeza Está fazendo certo Está se escondendo bem Porque eu realmente Não sei, ó É ela mesmo, a mulherzinha ali Tá como? Tá um fire E eu não consigo encontrá-la, amigo Vamos lá, rapaziada Vamos lá, rapaziada Maluco? Pra onde essa mulher foi? Pra onde você foi, minha querida? Pra onde eu não fui ainda Cara Sei lá, eu vou Eu vou vir aqui, ó Aqui é água, porra Será? Ela se afastou de mim pra vir pra cá? Tá me dando trabalho, hein, neném? Ó a fogueira ali, ó Tá me dando trabalho, neném? Faz comigo não Morre logo Porra Cara, já fui pros quatro cantos do mapa Só aqui que não Vamos aqui, vamos dar uma olhada aqui Cadê? Na real, tava aqui, né? Aqui é o barco Caraca, velho Cadê essa porra? Cadê essa mulher? Mulher? Por favor Apareça Mulher Mulher, mulher Ó, alguém tá falando comigo no WhatsApp Peraí, gente Pronto Caraca, velho Apareça Por favor, eu quero finalizar esta partida Não sei, bicho Vem pra cá Certeza que tá pela Ele sabe que não tem mais como Aí ele É foda Porque ele entra Entra embaixo de um De um De um bagulho E fica Fica ali Dá um rolê por aqui Dá uma olhada, né? Tá foda Tá foda Eu não sei Eu não sei Eu já tô no rage Tô no rage Mas o que me adianta, né? Que me adianta o rage agora Porra nenhuma Caralho, cadê, velho? Cara, eu matei todo mundo em dois minutos E essa porra aqui Tomando meu tempo Ver se eu posso com isso Maluco Eu não sei Eu não sei, bicho Eu não sei, bicho Ah Então você está aí Nenê Aham Aham, aham, aham Oi, sumido Hello, bro Como estás? Como estás, amigo? Como estás, amigo? Bro? Hello, bro Come on Ele saiu? Acho que não, né? Acho que ele está por aqui Vamos entrar no susto Ai, fiquei preso, cara Caniveta Oh, bro Não Não Ah, ficou escondidido Ele errou o tiro Você viu como ajuda Entrar assim no No susto Olha lá Ai, Jesus Ele vai me dar Sério que eu caí na trepa ainda? Ah Bom, ele não tem muito Para onde ir Vamos combinar, né? Deixa ele Ué, para onde ele foi? Ah, para outra casa ali Vamos lá Hello, bro Hello Hello Hello, girl E já está a karma na mão Oh, man Vai ser maneiro Vai ser maneiro Pronto Uh, errou Errou Tem outro canivete? Não é possível, velho Ah, come on, bro Vai logo, Josh Morre Morre Trepeça Opa Vou pendurar ele aqui Bye, bye, bro Ufa Bom Ah, dois fugiram? Ah, não, não Não, não Dois devem ter caído Porque não tinha como eles fugirem Não chamaram a polícia Na real, eu matei todo mundo Mas não tinha como eles fugirem Porque não chamaram a polícia Não saíram de carro Nem de barco Porque eles começam a cair do jogo Ou morrer Ou enfim, sei lá Bom, galera Então é isso Espero que vocês tenham gostado Este foi o Jason Eu falei para vocês esperarem Que aqueles vídeos eram antigos Calma Só esperar Vocês são muito impacientes Então é isso, galera Valeu Like no vídeo Fui Ó, daí Ponto pra caralho